Opa! Tudo belezinha? Pensa numa ferramenta que você precise exatamente para aquele trabalho, para aquele serviço específico. Pensa! Pensa que eu tenho certeza que algum trabalho que você vai fazer que exija essa ferramenta, você vai dizer assim, pô, eu não tenho a ferramenta. E aí você vai pensar nela. Se você não conhece ainda, vai conhecer exatamente agora. E aí? Já conhecia? Não conhecia ainda? Está aqui, ó. Multicortadora da Bosch. Tem outras marcas no mercado, obviamente. Já existe multicortadora sem o fio, né? Que é a bateria, que é top de linha também, né? Que deixa uma mobilidade aí bem maior para o operador. Mas, no caso, vamos falar da multicortadora em si, tá? Da ferramenta multicortadora. Ela que eu falei para vocês. É exatamente aquela ferramenta que você vai fazer... Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês, que eu passei muito trabalho já realizando. Quando se coloca um revestimento, tá? Quando se coloca um revestimento... Eu vou tentar colocar algumas fotos para vocês aí, ó. A gente geralmente faz um recorte da lajota, né? Do piso em volta do marco que já existe chumbado na parede. Eu geralmente faço o corte com essa máquina aqui, ó. Por quê? Porque exatamente é um trabalho que essa máquina aqui executa com uma praticidade, uma rapidez, tá? Que você nem imagina. Antigamente eu fazia, né? O recorte ali do marco embaixo com formão. A gente pegava o formão e ia tirando a parte aquela de baixo para o revestimento entrar debaixo do marco, né? Formão. Dá para fazer? Dá para fazer. Demora? Demora. Fica bem acabado? Não fica tão bem acabado como ter uma multicortadora, né? Olha a lâmina específica. Tem vários tipos de lâmina, tá? Mas eu geralmente usava essa aqui, ó. Olha aí, ó. Tanto nessa posição como nessa posição. Ela faz várias posições, ó. Você pode trabalhar de lado assim, ó. Pode trabalhar de frente, pode trabalhar do outro lado assim, ó. Então é muito prático. Tem outros trabalhos que podem ser feitos com ela, Miro. Mas é claro que tem, ó. Tem várias lâminas. Eu não tenho todas elas aqui, mas tem várias lâminas no mercado para você comprar. Para retirar rejunte de azulejo, de piso e tudo mais. Tem umas diamantadas, né? Essa aqui corta madeira também, ó. Mas é aquilo que eu falei para vocês, ó. É a ferramenta que você não tem. Você não tem. Mas na hora que aparece um trabalho desse para executar, você fica pensando. Será que existe alguma ferramenta que facilite um pouco a minha vida? É essa aqui, pessoal. É essa aqui, ó. Colocar a lâmina extremamente fácil. Muito fácil. Rápido, né? Eu aqui estou devagar. Mas é rápido. Tem algumas outras com sistema de encaixe rápido. Eu estou falando da multicortadora, pessoal. Tem outras marcas no mercado boas. Tem umas também que não valem nada. Mas no caso, vocês sabem, né? Para nós aqui, a Bosch é top de linha. E é o que a gente geralmente procura sempre ter para não ter dor de cabeça. Tá bom? Olha aqui a posição dela. Eu posso cortar assim. Ou eu posso inverter a posição dela. Posso inverter a posição dela para a minha esquerda ou para a minha direita. O melhor ângulo que eu possa ter para fazer o recorte. Eu tenho um vídeo no canal aí que eu fiz exatamente um assoalho todinho. só usando essa multicortadora. Olha aí, ó. Posso usar ela assim. Posso usar ela assim. Posso usar ela assim. Então, por que ela pode ser usada de várias maneiras? E é uma máquina que tem uma segurança muito grande, porque ela funciona com um corte circular, né? Ela é treme-treme, né? Então, ela é oscilante, na verdade, né? Quando ela oscila, ela mexe a lâmina e automaticamente ela faz o corte. Eu não estou com ela ligada aqui porque ela tem um som alto, né? Então, eu não conseguiria falar. Agora eu vou ligar depois para vocês verem. Então, por isso que ela faz esses cortes de várias posições. É top de linha, pessoal. Agora, você vai me perguntar assim. O preço, né? O preço não dá para falar porque isso aí vocês conhecem muito bem, né? A realidade do nosso país. De norte a sul, preços diferentes. Tá? Eu diria que, infelizmente, ainda é uma máquina um pouquinho cara para se adquirir quando se adquirir uma marca boa, né? Como é o caso da Bosch. Tá? Mais caro como? É uma máquina que você vai ter que investir um certo dinheiro, tá? E saber que ela vai trabalhar em determinados momentos de alguns trabalhos e serviços. É por isso que a gente sempre pensa, né? Não vou comprar porque ela vai ser usada em alguns trabalhos só. Mas aí você tem que analisar o todo. Uma máquina que você compra de boa qualidade, como é o caso da Bosch, ela vai durar a vida toda com uma manutenção periódica e preventiva a vida toda. E o dinheiro que você vai investir nela, automaticamente ele vai ser reposto ao longo do tempo. Então, é uma máquina para ter sempre no seu aparato ali de ferramentas porque você vai precisar dela. Não é uma máquina como a gente usa, vamos supor, uma furadeira, uma serra circular que diariamente a gente está usando. Mas é aquela que vai ser usada exatamente nas situações mais complicadas que você está passando. Essa aqui é o modelo da Bosch, GOP3028 Star Look Plus. Star Look Plus, com a tecnologia Herb Dutch. É ferramenta profissional, ferramenta que tem uma pegada e que tem um desempenho aí extremamente profissional. diferencial também, como muitas ferramentas, é o controle de velocidade, vai de 1 a 6. Então, isso é legal porque tem alguns trabalhos que você precisa de ter menos velocidade. Então, é a máquina certa para você. Tá bom? Outra coisa que eu vou falar para vocês. Como eu falei, vários acessórios existem para colocar na multicortadora. Tem outras marcas no mercado boas também. Mas aí tem um pequeno detalhe. Algumas marcas têm os seus acessórios exclusivos. O encaixe, às vezes, de uma máquina não serve em outra marca. Então, você tem que ficar atento a isso aí. Se comprar uma marca, fique atento no encaixe das lâminas. Geralmente, algumas marcas conseguem se adaptar em outras marcas. Mas já estão fazendo aí, né? Tem marcas aí no mercado e modelos no mercado que não aceitam lâminas de outros modelos, né? Para ser colocado na máquina. Esse é um detalhe importante que você tem que ficar atento quando for comprar. Tá bom? Star Look da Bosch multicortadora. Pesquisem ali, quem ainda não conhece, quem não teve ou quem não tem, né? Pesquise que você vai ver que é uma máquina extremamente útil. Tem vídeo no canal aí, tem vários vídeos sobre ela. Dos nossos trabalhos que a gente fez com ela. Então, você pode ficar à vontade para procurar no canal ali os vídeos que falam sobre a multicortadora. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like. Façam comentário. Né? Se inscrevam, principalmente. Nós estamos chegando a 100 mil. Então... Aproveite. O momento é agora. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 O que é isso?